O recadastramento da tarifa rural é uma determinação da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, a Agência Reguladora do Setor Elétrico. A Energiza Sussudeste tem em torno de 50 mil unidades cadastradas na classe rural. Nós dividimos esse grupo de clientes para se recadastrarem nos três anos, 2021, 2022 e 2023. Para 2021, nós temos em torno de 6.500 unidades consumidoras que receberam um comunicado, tanto por escrito quanto na fatura de energia, para que procurem a Energiza e se recadastrem. Importante entender que a classificação rural ocorre não necessariamente pela localização da unidade consumidora, e sim pela atividade exercida na unidade. Na classificação de atividade econômica, o KINAI você tem lá do item 1.1 a 1.6. Podemos citar ali o cultivo da cana-de-açúcar, criação de bovinos, de suínos, temos também a criação de aves, o irrigante também se enquadra nessa classe, dentre outros. Então, é importante que você, que é da classe rural, se recadasse preferencialmente pelo WhatsApp, através da nossa assistente virtual Agiza, pelo telefone DDD18 9912033365. Segue lá as instruções que serão dadas, para que você encaminhe os documentos que serão solicitados através dessa plataforma virtual. Nós temos, para esses 6.500 clientes dessa primeira etapa, que devem se recadastrar agora em 2021, nós temos até agora, no final de setembro, para concluirmos esse processo de recadastramento. Obrigado. Obrigado.